Saindo aqui da Praça da Galícia, tem o ponto de ônibus que vai até o aeroporto e custa somente um euro e ele sai a cada 30 minutos. Olá, eu sou a Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience. Existem duas formas de você sair do centro de Santiago para chegar até o aeroporto. Ou você vai de táxi ou você vai de ônibus. As duas opções são boas, mas tem uma diferença muito grande de valor. No meu primeiro caminho, eu acabei fazendo uma viagem um pouco mais confortável, com um gasto um pouquinho maior, então eu peguei um táxi. Desse mesmo ponto ali, dessa mesma região, que você pega o ônibus, você pega o táxi. E o táxi custou 24 euros e a viagem durou 25 minutos. Como nessa segunda experiência eu já queria fazer uma viagem mais barata, eu decidi ir de ônibus. Sabe qual foi a minha surpresa? De ônibus era muito mais confortável, eu conseguia ver a cidade, não precisava ficar conversando com o taxista que me perguntava um monte de coisa. Além disso, só custava um euro. E foi o que eu fiz, peguei o ônibus e foi super tranquilo. Gastei só um euro. Na verdade, a viagem durou uns 35 minutos somente. E evitei irritações com o taxista, porque uma das coisas que me irritava com os taxistas é que eles queriam saber da minha vida na Suíça, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, quantas vezes eu ia no Brasil, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, se eu era rica, se eu não era. Então aquilo é um saco, sabe? Eu não conheço aquele cara, eu não tinha que falar da minha vida e tal, né? Sei lá, eu não queria falar da minha vida. Primeira coisa que você faz, você vai encontrar a Praça Galícia, que é essa praça aqui, que é perto da Zara. Como eu falei, a Zara tá aqui. Você não vai descer a Rua da Zara, você vai descer a Rua do outro lado, à direita, aqui, pra pegar o ônibus. Então a Zara tá ali na esquina, na outra esquina de cá. Você desce e aí você consegue pegar o ônibus que vai pro aeroporto, que custa somente um euro. A linha que vai até o aeroporto é a 6A, 6A. Repetindo. Achou a Zara, vai pra outra rua na frente da Zara. Não desce a rua que desce a Zara, é a outra rua. Vira à direita, descendo, e você vai ver um ponto de ônibus e lá vai ter um sinal bem grande, amarelo, escrito 6A. A partir das 3 da tarde, ele sai a cada 20 minutos. Então, 3h20, 3h40. Então eu tô mais tranquila, porque eu achei o ponto. Teoricamente, o ônibus leva 45 minutos pra chegar. Então eu vou chegar lá às 5 da tarde. Meu voo, como meu voo é às 7h50, então me dá tempo de fazer tudo. E eu tô bem feliz se eu conseguir salvar um dia nenhum. E eu tô mais tranquila. E eu tô mais tranquila. Secret Star